Se você chegou nesse curso, deve estar ciente de que comunicação é a arma de quem quer fazer dar certo. Adiante você vai perceber o quanto ela é importante e você também vai descobrir o quanto a falta de uma comunicação eficaz pode nos fazer perder oportunidades, grandes oportunidades em nossa vida. Na realidade, falar que a comunicação é só uma arma de quem quer fazer dar certo, chega a ser um pouco modesto. Os anais da história nos mostram o quanto bons comunicadores são mais do que pessoas que simplesmente falam algo interessante. Até porque se nós formos observar como estamos enquanto cultura, poucas pessoas têm se destacado naquilo que de fato é bom. Porém, contudo, entretanto, todavia, a internet democratizou o espaço de opinião. Com isso, nós temos uma vastidão de conteúdo, uma vastidão de conhecimento, muitos deles lançados sem qualquer crivo intelectual ideal. E é por isso que você está nesse curso, para aprender a se comunicar da maneira correta, fazer dar certo e deixar uma marca na sua geração. Tá, Aline, entendi. Então, a cultura não anda lá essas coisas, está um pouco confuso, então eu preciso fazer a diferença? Como a minha oratória? Como a minha forma de ser? Como a minha postura? Como a minha personalidade? Como o meu caráter? Como a minha entonação vocal? E como a minha história? E a narrativa com que eu conto essa história pode contribuir com isso? Olha só, deixa eu te falar algo interessante. Quando nós olhamos para o passado, em especial, para aquilo que deu certo, para aqueles que foram destaque, para aqueles que nos trouxeram até aqui, nós encontramos respostas incríveis. E uma dessas coisas que nos ensinam a olhar para trás com responsabilidade, chama-se etimologia. Exatamente, a etimologia das palavras. Ou você acha que você está diante de um curso que fala sobre comunicação e que nós não vamos nos debruçar na etimologia e no poder da palavra, no poder da linguagem? Ah, então você está no curso errado. Ou provavelmente a abordagem sobre comunicação e sobre linguagem não anda sendo feita da maneira adequada. Observe comigo o significado da palavra comunicação. Exatamente. A palavra comunicação vem do latim comunicatio, que significa ato de repartir, distribuir. Ok, Aline, entendi, mas aí você vai se debruçar um pouco mais nisso. Você vai falar um pouco mais sobre esse tornar comum. Observe que a educação moderna, ela é pautada por uma perspectiva macro. Ou seja, é uma produção de conteúdo, digamos que de qualidade, digamos que boa. Mas essa produção de conteúdo, ela visa atingir um número enorme de pessoas. Essa produção de conteúdo, ela visa atingir um público exponencial. Enquanto a educação que nos trouxe até aqui, enquanto a herança greco-romana que nos trouxe até aqui, foi pautada em uma educação que olhava para o individual. E adiante nós vamos conhecer um dos maiores oradores gregos. E o porquê a história deste homem, que simplesmente decidiu ser o maior orador grego, de fato nos impacta. E mostra o quanto precisamos dar uns passos para trás e conhecer aqueles que fizeram da nossa história uma possível história de conquistas. E ok, que o que você vai descobrir aqui é que existem passos dados por você. A sombra de algumas que fizeram algo muito bem feito. Mas são os seus passos que te levarão e que te conduzirão além. Porém, já que esse curso é sobre criatividade, sobre comunicação, e é um conjunto, há algo que torna eles tão similares e ao mesmo tempo tão necessários juntos, a gente vai chegar até a etimologia da palavra criatividade. Mas antes, vamos conversar um pouco mais sobre o comum? Me diz uma coisa, o que torna uma conversa tão atrasível para você? O que faz de você ou do outro, daquele que dialoga com você? Alguém tão criativo, alguém tão interessante, alguém tão dinâmico a ponto de você olhar e dizer assim, Essa pessoa tem algo em comum comigo. Não esqueça que levar algo, levar uma notícia, levar uma narrativa, levar uma poesia, ler, orar, ou seja, ser orador de algo, te torna um veículo. Alguém que vai ensinar algo que outros não sabem. Na aula sobre timidez, porque nós teremos uma aula sobre timidez, a gente não se debruça tanto na relação entre a timidez e o ego. Por isso aqui eu posso te falar, existe uma relação intrínseca entre a timidez e o ego. Porque nós, seres humanos, nós temos tanto, e principalmente com o uso da nossa voz, temos tanto a fazer, temos tanto a destacar, temos tanto a ensinar, mas em uma parcela considerável do tempo, nós não o fazemos. E nós não fazemos por puro perfeccionismo, Exatamente, meu Deus, mas que coisa mais linda! Eu estou sendo perfeccionista! Eu não faço, eu não me debruço, eu não vou, eu não escrevo, porque eu estou esperando o momento ideal. Desculpa te falar, mas esse momento não vai chegar. Exatamente. Não existe um momento ideal para ser criativo, Não existe um momento ideal para ser um bom morador. Eu preciso te contar o primeiro segredo deste curso. Você promete que conta para todos? Promete? Ok. O momento ideal é agora. Exatamente. O momento ideal é agora, com aquilo que você tem, e da forma que você sabe fazer. Não estou aqui, de forma alguma, negligenciando a importância de ter bons recursos. O que eu estou te dizendo é que, com aquilo que você tem hoje, você tem também um arsenal, uma possibilidade, de fazer algo grandioso. Porque existem pessoas esperando, por aquilo que você tem para entregar. Existem pessoas esperando o primeiro tijolo que você vai colocar, para que eles construam algo, para que eles façam algo, para que algo novo aconteça. E é interessante frisar que, o algo novo, aquilo que está sendo produzido agora, precisa passar pelo crivo da história. precisa passar pelo crivo, precisa ter os nossos olhos, de fato, voltados, para aqueles que construíram algo, bem mais grandioso, antes de nós. Os danais da história, revelam a integridade de homens e mulheres, que fizeram coisas preciosas. e nós podemos olhar para estes homens e mulheres como espelho, e elevar o nível. Construir coisas preciosas, deixar um rastro cultural de vida, porque esse é o papel da cultura. Não tem como falar de oratória, não tem como falar de comunicação, linguagem, poder da palavra, sem dizer que esse é o caminho, para uma restauração cultural de alto nível. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!